Você já se perguntou por que tantas pessoas estão largando tudo para viver na estrada? Nos últimos anos temos visto um crescimento impressionante de pessoas de todas as idades e origens que estão deixando para trás a vida convencional para viver na estrada. Motorhome, trailers, carros adaptados e até barracas têm se tornado o novo lar desses viajantes. Mas o que está motivando essa revolução silenciosa do século XXI? O que está levando tantas pessoas a fazer essa escolha radical? A resposta vai além do desejo de viajar ou da busca por novas paisagens. As pessoas estão percebendo que a vida oferece mais que apenas um emprego estável e uma rotina previsível. Elas estão em busca de significado e propósito, algo que vai além dos padrões convencionais. Nesse vídeo vamos explorar três motivos reais que têm levado tantas pessoas a adotar esse estilo de vida nômade. Vamos descobrir como a percepção da fragilidade da vida, a busca por uma vida mais barata e o desejo de reencontro pessoal estão transformando vidas e redefinindo o conceito de liberdade. Esta é a revolução silenciosa do século XXI e ela pode mudar a forma como você vê a vida. Fala pessoal, eu sou a Suelen aqui do canal Nossa Vida no Trailer e hoje eu quero trazer esse vídeo para vocês irem desse tema tão interessante porque diferente do que muitos pensam, quem sai viver na estrada não está somente em busca de belas paisagens mas existem sim três motivos que levam a pessoa a largar tudo e cair na estrada e foi o que eu aprendi durante esses seis anos viajando. Então se você quer saber quais são esses três motivos que fazem as pessoas largar tudo para cair na estrada continua no vídeo que eu vou contar tudo para vocês. E desde agora eu já peço para você deixar o seu like, o seu comentário e se você não é inscrito já se inscreve no nosso canal e não esquece aí de ativar as notificações. E o primeiro motivo para que muitas pessoas larguem tudo para viver na estrada eu vou chamar de despertar. Imagine acordar um dia e perceber que tudo que você conhece é uma prisão o trabalho, as contas, a rotina, o horário sempre apertado tudo se tornou um ciclo repetitivo que sufoca a sua alma você olha para o relógio e sente que a vida está passando rápido demais enquanto você não está vivendo de verdade nesse momento de clareza muitos têm um despertar profundo é como se repentinamente você enxergasse a vida com novos olhos você percebe que a existência pode ser mais do que uma sequência interminável de tarefas e obrigações e nesse despertar você começa a querer mais você quer sentir a verdadeira essência da vida você quer experimentar cada momento com intensidade e significado você quer viver de verdade você não quer apenas passar pelos dias e essa realização é o que leva muitos a buscar um novo caminho a romper com o padrão e abraçar a liberdade da vida nas estradas a vida é marcada por números, datas e contagens que muitas vezes tentam definir o tempo que precisamos para alcançar nossos sonhos vamos dar uma olhada em algumas dessas métricas que nos acompanham ao longo da jornada quantos anos, meses, dias e horas precisamos para alcançar a aposentadoria? muitos de nós começamos a contar desde a juventude planejando o dia em que finalmente poderemos relaxar e aproveitar a vida com um pouco mais de liberdade em média o trabalhador brasileiro se aposenta após 35 anos de contribuição o que equivale a cerca de 420 meses 12.675 dias ou 304.200 horas de trabalho um longo percurso que para alguns pode parecer interminável durante esses anos passamos um tempo significativo em várias atividades do cotidiano por exemplo, estima-se que passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo isso significa que em média dormimos 8 horas por noite totalizando aproximadamente 2.920 horas por ano ao longo de uma vida isso soma 25 anos de sono mas esse tempo não é gasto apenas dormindo quantas horas gastamos no supermercado? se considerarmos uma visita semanal de uma hora ao longo de um ano isso soma 52 horas e ao longo de uma vida cerca de 2.600 horas o que equivale a mais de 108 dias apenas para fazer compras e o trânsito passar horas enfrentando congestionamento é uma parte comum da vida urbana se você passar uma hora por dia no trânsito isso resulta em cerca de 365 horas por ano ou seja, mais de 15 dias perdidos anualmente só no deslocamento para o trabalho em uma carreira de 35 anos isso pode somar cerca de 525 dias esses números revelam como nossas vidas são moldadas por padrões e rotinas mas também nos lembram da importância de valorizar o presente e buscar o equilíbrio entre o trabalho e os momentos que realmente importam em meio a contagem dos anos e as horas passadas em diversas atividades é crucial não esquecer de viver plenamente e o segundo motivo que tem levado tantas pessoas a viver na estrada é porque viver viajando é uma alternativa econômica em tempos onde o custo de vida nas cidades está cada vez mais alto muitas pessoas estão buscando alternativas para viver de maneira mais simples e econômica uma dessas alternativas é adotar um estilo de vida nômade viajando pela estrada e transformando o mundo em seu lar viver na estrada pode significativamente ser mais barato do que manter uma vida tradicional em uma cidade os altos custos com aluguel contas de serviços públicos e despesas diárias podem consumir grande parte da renda quando se vive na estrada muitas dessas despesas são reduzidas ou eliminadas se fizermos uma breve comparação o IPTU de um imóvel residencial em Curitiba, capital do Paraná custa em média R$ 1.800 por ano isso significa um custo diário de aproximadamente R$ 4,95 por outro lado um trailer custa a partir de R$ 90.000 e paga somente o licenciamento anual de R$ 96 isso significa que para estacionar em qualquer lugar incluindo o metro quadrado mais caro do Brasil o custo diário seria de apenas R$ 0,26 essa comparação ilustra a significativa diferença de custos entre manter um imóvel residencial e viver em um trailer destacando a economia potencial para aqueles que optam por uma vida nômade sobre rodas o investimento inicial em um veículo adaptado é significativo mas ao longo prazo os custos são muito menores sem aluguel fixo muitas pessoas conseguem economizar uma parte substancial de sua renda com menos espaço e uma vida mais minimalista os custos com compras desnecessárias diminuem não há necessidade de imobiliar uma casa inteira ou manter um guarda-roupa extenso a vida na estrada incentiva um estilo de vida mais simples focado no essencial além de economizar dinheiro viver na estrada oferece uma flexibilidade incrível você pode escolher onde quer estar e por quanto tempo se um lugar se torna caro é possível simplesmente seguir para outro mais acessível essa mobilidade permite que os nômades busquem sempre o custo de vida mais baixo equilibrando suas finanças com as aventuras e agora finalmente o terceiro motivo porque tantas pessoas têm largado tudo para viver na estrada após seis anos viajando já passamos por 14 estados rodamos mais de 55 mil quilômetros e tivemos encontros com inúmeros viajantes e baseada nesses encontros e trocas de histórias e experiências cheguei à seguinte conclusão o terceiro motivo que faz tantas pessoas optar por esse estilo de vida chama esse motivo de fator vida ou seja, muitas pessoas após passar por experiências da vida como conflitos, desafetos e desilusões buscaram nesse desprendimento um novo caminho após uma fase difícil da vida e agora eu encerro esse vídeo por aqui e gostaria que vocês comentassem suas experiências e se vocês se identificam com algum desses motivos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo episódio e até o próximo episódio